E neste dia eu gostava de compartilhar com os irmãos algo que tem a ver com a revelação profética e como é que nós podemos aprender a viver no dia que se chama hoje. Para nós vivermos no dia que se chama hoje, nós necessitamos ter uma revelação profética, entender, perceber, compreender o que é a revelação profética de Deus para as nossas vidas. Uma das coisas que me deixam às vezes pensativo é que apesar de todo o conhecimento que nós temos, o conhecimento adquirido, de tudo aquilo que nós sabemos a respeito da benção de Deus, a respeito do favor de Deus, a respeito da graça de Deus, a respeito de todas as coisas boas que Deus tem feito a nosso respeito, nós notamos que às vezes acontece o povo de Deus viver em tristeza, vive em abatimento, vive desapontado, vive frustrado. O corpo de Cristo que devia viver em constante entusiasmo, em constante alegria, vive de cabeça baixa, vive triste, vive abatido, vive em derrota. Quando vem à igreja, quando se congrega por vezes, as pessoas olham para o chão, quando alguém chega, então como é que vai? Ah, o Senhor sabe, o Senhor sabe, só o Senhor é que sabe. Quando há situações e expressões de desapontamento, de certo fracasso, nota-se que falta um óleo de gozo, um óleo de alegria no meio do povo de Deus. Apesar de todo o conhecimento que nós temos a respeito de Deus, de nós sabermos que Deus é grande, que Deus é bom, que Deus é excelso, que Deus é poderoso, que Deus nos abençoou com todas as bênçãos, nota-se este fracasso, vamos dizer assim, há um sentimento de fracasso no meio do povo de Deus nos dias de hoje, um sentimento de derrota. E eu pergunto-me a mim mesmo, porquê é que as pessoas não vivem esta plenitude, a plenitude do gozo, da alegria de Deus? Porquê é que as pessoas não vivem esta vida de liberdade? Nós cantamos que somos livres, nós cantamos que em Cristo nós temos liberdade, nós cantamos que em Cristo nós temos a vitória, mas acontece que depois no dia a dia nós não demonstramos, não expressamos essa vitória que nós dizemos ter encontrado em Cristo Jesus. Antes, parece que ao olhar para o povo de Deus, se vê vidas de ansiedade, de depressão, de medos, de receio, às vezes até parece que os problemas se tornam maiores do que aquilo que são, quando se fala com filhos de Deus e eles começam a contar os seus problemas, problemas que são assim parece que se tornam verdadeiros gigantes, porque à medida que contam os seus problemas e as suas dificuldades, tornam esses problemas maiores ainda, ou seja, os problemas são maiores do que Deus que eles dizem que creem. É muito importante nós perguntarmos, nós analisarmos a nós próprios, quando nós vemos que temos um Deus que nos ama, que é o nosso Pai, um Deus que em determinada ocasião disse, vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens àqueles que lhe pedirem. Esta é a palavra de Deus para nós. Se nós tendo uma certa fraqueza que Deus chama, que sendo maus sabemos dar coisas boas, muito mais Deus nos dará a nós coisas boas. Mas nós não temos essa certeza, vivemos nessa dúvida, é uma incerteza da nossa parte de que Deus não cuida bem de nós, de que as coisas que Deus realizou não são bem para nós, são mais para os outros, não são para a nossa vida. Vivemos nessa incerteza, as coisas que Deus realizou a nosso favor, as coisas gloriosas, majestosas, grandiosas, aquilo que Deus fez e nós vemos relatado nas Escrituras, foi apenas para aquele tempo, que não é para nós nos dias de hoje, não é para nós desfrutarmos nos nossos dias hoje. E ficamos às vezes a pensar isso. E uma das conclusões a que eu chego é que verdadeiramente nenhum de nós, e escutem com ouvidos de ouvir, nenhum de nós pode experimentar as coisas boas de Deus, experimentar a perfeita vontade de Deus, se nós não formos transformados no nosso entendimento. nós precisamos ser renovados no nosso entendimento, na nossa maneira de entender e de ver as coisas. Nós precisamos de experimentar no nosso homem interior a verdadeira vontade de Deus. E para nós experimentarmos a verdadeira vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, nós precisamos, antes de mais, de ter uma transformação no nosso entendimento. E essa transformação no nosso entendimento vem por revelação profética. E quando nós falamos, ou quando eu estou a falar de revelação profética, eu não estou a falar daquele tipo de profecia que às vezes, e infelizmente acontece, que são apenas prognósticos. Simões sabem que qualquer um de nós pode dar uma profecia um ao outro, mas não é mais que um fato já determinado. Eu posso chegar, por exemplo, ali ao irmão Jorge e dizer, irmão Jorge, assim diz o Senhor, eu te abençoo, eu te guardo todos os dias da tua vida. O que é isto? Isto é uma palavra profética, mas não é nada mais, nada menos do que aquilo que já está escrito. Ele não precisa que eu chegue ao pé dele para dizer, assim diz o Senhor, eu te guardo e eu te sustento todos os dias da tua vida. Ele abre a Bíblia, ele lê a Bíblia e ele encontra isso escrito na Bíblia. Certo? Então não preciso chegar ali e aparentar que eu sou um grande profeta para dizer algo que já está escrito. Mas às vezes as profecias existentes são deste tipo, deste género. Não é disso que eu estou a falar. E algumas vezes até há que nem é deste género. Deste género ainda se está a falar a palavra. Mas às vezes há chamados adivinhadores e prognosticadores que vêm para adivinhar coisas e revelar o futuro que não têm nada a ver com Deus, usam o nome de Deus em vão, em falso, e falam aquilo que não sabem e dizem coisas que não sabem. Não é disso que eu estou a falar. A revelação profética é nós ficarmos cheios daquilo que o Senhor Santo Espírito vê e sabe a nosso respeito. É nós passarmos a ver com os olhos de Deus, a ouvirmos como Deus ouve, a vermos as coisas da maneira como Deus vê. É deste tipo de revelação profética que nós precisamos ter, viver, estar completamente cheios, cheios desta plenitude para nós vivermos desta maneira. Aquilo que o olho humano não vê, aquilo que o ouvido humano não consegue ouvir, nós vamos ver e nós vamos ouvir. Porquê? Porque nós estamos cheios de um Senhor que se chama Senhor Santo Espírito, que conhece todas as coisas até às profundezas do próprio Deus e esse Espírito vive em nós. Então, isto é a revelação profética que nós precisamos ter em nós. E este tipo de revelação profética que eu estou a falar leva-nos a viver uma vida cristã saudável. Vida cristã, e aqueles que estão a tomar notas podem escrever, não é o esforço humano para nós tentarmos ser cristãos. Não. A vida cristã não está baseada no nosso esforço humano para nós nos tornarmos cristãos. A vida cristã, escuto com ouvidos de ouvir, é a consciência espiritual, a consciência cristã daquilo que nós somos e é revelada, é, vamos dizer assim, traduzida num testemunho humano da vida que nós temos em nós. nós revelamos quem está em nós. Nós revelamos Cristo aos outros. Nós testemunhamos Cristo aos outros. Ou seja, nós temos a consciência no nosso homem interior daquilo que nós somos e nós revelamos. Nós mostramos. E Cristo é alegria, Cristo é gozo, Cristo é vitória, Cristo é sucesso, Cristo é entusiasmo. Então, em vez de nós andarmos abatidos, cabisbaixos, desamparados, desanimados, como se andássemos aqui desperdalados, desculpem usar a expressão, neste mundo, não. Nós temos a consciência de quem vive em nós, nós sabemos quem somos, somos filhos de Deus, mais do que vencedores. Uau! Que nós andamos neste mundo. Então, nós temos esta consciência e nós transmitimos isso. Nós damos esse testemunho de uma forma humana, visível. Nós traduzimos para o visível aquilo que está cá dentro. A vida cristã não é o esforço humano de nós, escute bem, de nós tentarmos chegar aonde Deus está. Não. A vida cristã é nós conhecermos Deus na intimidade e depois revelarmos Deus nos lugares onde Deus não é conhecido. e isto torna as coisas totalmente diferentes. Porque nós chegarmos a um lugar e queremos encorajar alguém a receber o Deus que nós temos, às vezes com a cara depressiva que nós nos apresentamos, nós não conseguimos convencer ninguém. mas se nós chegarmos a um lugar onde existe depressão e nós chegarmos com entusiasmo mostrando e revelando a pessoa que vive dentro de nós porque Deus é vida, Deus é luz, Deus é gozo, Deus é entusiasmo, Deus é força, Deus é vigor. diz a Bíblia que a alegria de Deus é a nossa força. É a alegria dele porque significa que Deus é alegria, Deus é entusiasmo, Deus é vitória, Deus é, Deus é, Deus é, Deus é saúde, Deus é plenitude, Deus é energia, Deus é capacidade. isso que Deus é em nós revela, ou seja, mostrado, demonstrado, revelado por nós vai trazer o quê? Mudança na vida daqueles que estão ao nosso lado. O resultado de muito cristão viver com esse sentimento de tristeza, de incapacidade é porque não renovou o seu entendimento. O seu entendimento em vez de estar conformado com a palavra de Deus, ou seja, em vez de receber a revelação profética, porque é uma revelação profética, aquilo que nós sabemos de Deus não é compreensível de forma natural. O homem natural não conhece as coisas de Deus. Quem tenta conhecer Deus de forma natural jamais chegará lá. As coisas de Deus conhecem-se pelo Espírito de Deus. precisamos precisamos de revelação profética, precisamos de revelação de Deus. E para nós termos a revelação de Deus nós precisamos intimidade com Deus. E nesta manhã eu quero encorajar a igreja do Senhor que me ouve neste lugar e a igreja do Senhor que me irá ouvir na internet, através de CDs ou qualquer que seja o meio da comunicação, eu quero encorajar-vos a ter intimidade com Deus. e na nossa intimidade com Deus nós precisamos de ter postura. Eu vou compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive há uns dias atrás. Eu estava deitado e prostrado. Eu estava a orar a Deus pela igreja do Senhor aqui no Luxemburgo. E quando eu estava a orar eu estava a apresentar a Deus aquilo que estava no meu coração. e eu estava deitado. E quando eu estava deitado eu estava a apresentar os assuntos não quero estar a revelar agora e de repente o Espírito de Deus diz-me e é com essa postura que tu achas que consegues? Como é que nós queremos alcançar vitória quando o nosso corpo revela frustração e depressão? Eu estava deitado prostrado a prostração pode parecer muito bonita diante de Deus pode parecer um grande sinal de humildade mas humildade não tem nada a ver com isso humildade é nós estarmos em alinhamento com Deus e significa Deus tu sabes mais do que eu então eu quero pôr-me alinhado contigo para fazer o que tu mandas e ao fazer o que tu mandas eu vou obter os resultados que tu já determinaste eu levantei pera lá que eu quero alcançar aquilo que estou a buscar vamos lá mudar aqui a posição se é por causa da posição eu mudo já foi uma experiência pessoal não significa que tem a ver com a experiência de outros mas é a minha experiência pessoal eu estou a compartilhar porque muitas vezes nós pensamos que a nossa postura atrai a benevolência de Deus jamais com a nossa postura cabisbaixa atraímos a pena de Deus talvez podemos atrair a pena daqueles que estão ao nosso lado por um período de tempo ouça com ouvidos de ouvir quem está aqui ouça com ouvidos de ouvir por um período de tempo com a nossa postura de tristeza e de pena de nós próprios nós somos capazes de atrair a pena de outros por um período de tempo ao fim de algum tempo essa pena desaparece e as pessoas fogem de nós porque ninguém quer estar ao pé de uma pessoa que não consegue valorizar-se a si mesmo só ouvi três abanões de cabeça mas pensem nisto pensem nisto nós gostamos de estar ao pé de pessoas entusiastas então nós precisamos de uma renovação no nosso entendimento nesta manhã gostava de ler um texto bem conhecido de todos nós no salmo 30 o salmo 30 diz o seguinte exaltar-te-ei ao senhor pois tu me levantaste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim este é um cântico de adoração o salmista ele declara a Deus a sua posição a sua situação ele fala dos seus inimigos ele dá glória a Deus porque foi Deus que o levantou nós precisamos ter consciência disto todos nós temos situações na nossa vida em que parece que tudo está a descambar do nosso lado mas quando nós temos a revelação profética nós não vamos ver as circunstâncias nós vamos olhar para aquele Deus que nos levanta exaltar-te-ei ao senhor pois tu me levantaste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim senhor meu Deus calamei a ti por socorro e tu me saraste senhor fizeste subir a minha alma da sepultura conservaste-me a vida ou devolveste-me a vida para que não deixesse ao abismo cantai ao senhor vós que sois seus santos louvai o seu santo nome pois a sua ira dura só um momento mas no seu favor está a vida o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã eu dizia na minha prosperidade jamais serei abalado tu ó senhor pelo teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha mas quando encobriste o teu rosto fiquei perturbado a ti senhor clamei ao senhor supliquei que aproveita verá no meu sangue se eu descer à cova louvar-te ao pó anunciará a ele a tua verdade ouve ao senhor e tem piedade de mim ó senhor se o meu auxílio mudaste o meu pranto em dança tiraste o meu silício e me singiste de alegria para que a minha alma te cante louvores e não se cal senhor Deus meu eu te louvarei para sempre verso 11 é fantástico no meio no meio de toda aquela situação o salmista podia dizer tu mudaste o meu choro o meu pranto o meu desespero a minha angústia em dança em folguedo em alegria em entusiasmo em vitória tu mudaste foste tu que mudaste senhor no verso 5 diz o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã por um período pode haver o choro e qual é o período do choro é o período da noite é o período das trevas é o período da densidade é o período da perturbação pode durar o choro nesse período mas quando há luz quando há revelação vem a alegria vem o entusiasmo uau quando há revelação não há mais trevas quando há revelação não há mais choro quando há revelação não há mais derrota quando há revelação não há mais pranto quando há revelação há vida há vitória há entusiasmo há certezas há garantias o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã vocês marquem aí mas vamos ver em Romanos capítulo 13 o apóstolo Paulo ele escreve a igreja lá em Roma e diz o seguinte verso 11 faze isto isto o que? o que está escrito nos versículos anteriores amar o próximo amar uns aos outros aquele que ama o próximo cumpre a lei amar-se a si próprio depois diz faze isto conhecendo o tempo já é hora de despertar do sono porque agora a vossa salvação está mais próxima do que quando queremos diga comigo a noite é passada o dia é chegado portanto deixemos as coisas próprias das trevas e revistamo-nos da armadura da luz amém veja bem fazer isto amar a Deus de todo o coração amar o próximo amar-nos a nós vamos fazer isto mas veja o verso 12 a noite é passada o que é que se passa durante a noite é o choro é tristeza é dor é o pranto é descrença é o tempo de trevas é o tempo onde não existe revelação o apóstolo diz a noite já passou o dia é chegado portanto deixemos as coisas próprias das trevas ou seja aquilo que dura durante a noite passou e muito cristão continua a viver na noite porque não tem a revelação profética de que na sua vida o dia já chegou ainda vive na noite sem revelação sem entendimento ainda vive ainda vive baseado no seu esforço na sua capacidade naquilo que pode fazer esquecendo que Jesus é a luz que Jesus é o raiar do novo dia que Jesus é o dia que chegou para cada um de nós as trevas passaram o dia chegou obrigado pelo vosso entusiasmo a noite é passada vamos deixar essas coisas das trevas vamos deixar aquilo que é próprio das trevas vamos revestir-nos vamos encher-nos vamos colocar uma roupa nova vamos colocar armadura da luz vamos começar a viver de acordo com a luz vamos começar a viver de acordo com o Espírito que veio sobre a nossa vida viver-nos guiados pelo Espírito de Deus orientados pelo Espírito de Deus viver de acordo com aquilo que o Espírito de Deus veio fazer sobre nós não há mais condenação para nós não há mais trevas para nós não há mais noite para nós não há mais choro para nós não há mais pranto para nós não há mais depressão para nós não há mais fracasso para nós não há mais obra nenhuma das trevas na nossa vida precisamos receber isto ah, mas os meus olhos naturais não veem isso é, deixe de ver com os olhos naturais passo a ver com os olhos espirituais e para vermos com os olhos espirituais nós precisamos estar em comunhão com Deus porque é Ele que nos leva a ver como Ele vê é a nossa intimidade com Ele que nos leva a ver como Ele vê que nos leva a compreender como Ele compreende as coisas entender como Ele entende as coisas por isso é que nós necessitamos deixar de ter as coisas de ver as coisas com a mente humana e passar a ver as coisas com a mente de Cristo por isso é que a palavra de Deus nos foi dada para que nós possamos ter em nós o que? a mente de Cristo nós recebemos o amor de Deus nós recebemos o cuidado de Deus nós recebemos a fidelidade de Deus nós recebemos as promessas de Deus nós recebemos promessas de amparo de vitória de sustento de abundância de amor nós recebemos todas essas promessas sabemos que Deus não mente sabemos que Deus é connosco todos nós sabemos só precisamos é experimentar como? como é que nós experimentamos primeiro entendendo na nossa mente que é nosso e entendendo que isso é para o dia que se chama hoje o grande problema na vida cristã é que as pessoas não têm a revelação profética para o tempo presente têm a revelação profética para o futuro e isso começou no dia em que o homem passou a falar com o diabo porque enquanto o homem tinha comunhão com Deus o homem tinha a revelação profética para o dia presente o homem tinha comunhão com Deus o homem conhecia Deus o homem falava com Deus o homem via Deus diariamente o homem estava em perfeito relacionamento com Deus e o homem tinha sucesso constante de uma forma diária mas chegou o dia em que o homem se pôs a conversar com o diabo e naquela ocasião o diabo colocou o conhecimento de Deus no futuro o diabo disse para o homem olha no dia o diabo é manhoso no dia em que tu comeres tu conhecerás Deus a minha pergunta é o homem não conhecia Deus o homem não falava com Deus o homem não era imagem de Deus o homem não tinha tudo de Deus tinha mas o homem entreteve-se a falar com o diabo e quando o homem se entreteve-se a falar com o diabo o diabo colocou o conhecimento de Deus no futuro e baseou o conhecimento de Deus em algo que o homem tinha que fazer olha no dia ou seja quando tu fizes alguma coisa tu vais conhecer Deus e o homem caiu nesse engoto satânico então o homem em vez de calar a boca ao diabo e dizer não não é no dia é hoje mesmo que eu conheço a Deus porque eu já conheço a Deus eu já falo com Deus eu já tenho intimidade com Deus eu já sou próspero com Deus eu já tenho saúde com Deus já tenho comunhão com Deus eu já vejo Deus o homem via Deus face a face o diabo põe aquilo no futuro no dia no dia e os irmãos sabem uma coisa hoje nós recebemos as promessas de Deus e o homem continua a colocar isso no dia é para amanhã é para depois e sabe uma coisa a lei foi dada ao homem para o homem ter um vamos dizer assim um meio legal um reconhecimento legal vamos dizer assim de que no amanhã o homem jamais conseguirá conhecer a Deus a lei não foi dada ao homem para mostrar a capacidade do homem a lei foi dada ao homem para mostrar a incapacidade do homem a lei nunca justificou ninguém nem justificará ninguém a lei não serve para nenhuma coisa boa ouviu bem está escrito a lei não serve para nenhuma coisa boa nunca justificou nem nunca justificará é apenas um meio legal que veio provar que o homem no dia de amanhã não conseguirá conhecer a Deus nunca conseguiu e nunca conseguirá no amanhã não se conseguiu não se consegue não é no amanhã não é no amanhã foi uma artimanha foi uma cilada diabólica em que o homem coloca amanhã amanhã eu vou fazer isto eu vou conhecer a Deus eu vou fazer mais aquilo eu vou conhecer a Deus começou a basear no seu esforço humano e o esforço humano jamais conseguiu levar o homem a conhecer a Deus e agora preste bem atenção o amanhã nunca chegou para o homem até que Deus exerceu a sua intervenção e ele exerceu a sua perfeita vontade e no tempo de Deus e agora nós precisamos de perceber isto com com muito cuidado no tempo de Deus Deus enviou a luz para que o homem pudesse perceber que não era no amanhã mas no hoje a única diferença entre todos os dias da criação e o sétimo dia os irmãos sabem qual é? é que todos os outros dias da criação foi noite e manhã noite e manhã noite e manhã e diz que foi a noite e amanhã do sexto dia e Deus olhou para toda a criação e Deus disse é tudo muito bom diga comigo e no sétimo dia Deus descansou o sétimo dia não teve noite depois de Deus ter criado todas as coisas e depois de Deus ter visto que tudo era muito bom não houve noite e nós estamos muito habituados a dividir o tempo em horas em segundos minutos e horas mas na realidade aquilo que divide o tempo são os dias e aquilo que separa os dias são as noites certo? se nós pensarmos na eternidade provavelmente nós iremos dizer que a eternidade é a multiplicação de muitos dias que nós não conseguimos contar certo? é assim? é a nossa definição a multiplicação de muitos dias mas os dias são separados pelas noites ouça com ouvidos de ouvir a Bíblia nos diz que para Deus um dia são como mil dias mil dias são como um dia alô? apanha isto a Bíblia diz que o choro dura uma noite mas a alegria vem pela manhã o grande retrato do céu da eternidade é que na eternidade não há choro não há pranto não há ranger de dentes e não há lágrimas o grande retrato da eternidade não é uma multiplicação de dias o grande retrato da eternidade que Deus revela para nós é um dia a eternidade é um dia a eternidade não é uma multiplicação de dias a eternidade é um dia por isso é que a Bíblia nos diz que no dia em que nós recebemos Jesus nós recebemos vida eterna porque Jesus é a luz que ilumina a nossa vida e onde existe luz não existem trevas onde há luz não há noite alô onde há luz não há noite e diz que a luz do justo vai brilhando e brilhando e brilhando até que se torna luz do meio dia aleluia então nós precisamos entender aquilo que Jesus disse eu sou a luz do mundo e logo mais ele declara vós sois a luz do mundo o limpar os olhos de toda a lágrima de todo o choro de toda a dor é quando nós temos a revelação profética daquilo que Jesus declarou no calvário quando ele declarou está consumado e quando ele declarou está consumado deixou de haver noite para nós o desafio é entra no descanso do teu senhor e o dia do descanso é um dia que não é antecedido de noite eu volto a repetir o dia do descanso não é antecedido de noite é o dia em que Deus vê e Deus diz uau tudo é perfeito tudo é perfeito o homem não tem intervenção nesse dia nós não precisamos de fazer alguma coisa para conhecer a Deus Deus se revelou ao homem na pessoa bendita do seu unigénito nesta manhã o que nós precisamos é de ter revelação profética e passar a ver como Deus vê nós temos vida nós temos saúde nós temos cura ouça ouça nós temos vida nós temos saúde nós temos cura nós temos vitória porque porque a vida a saúde a cura a vitória vive em nós vive em nós então nós manifestamos em nosso corpo aquilo que vive em nós não há razão ouça bem não há razão para que no nosso corpo permaneça alguma sorte de enfermidade de fraqueza de doença de moléstia de incapacidade de insuficiência ouça de insuficiência de pequenez de falta de provisão não há razão para isso o nosso Deus é o Deus de toda a provisão de toda a multiplicação ouça inclusive quando Deus deu trabalho ao homem foi para que o homem desfrutasse do seu trabalho e tivesse semente já falámos isso esta manhã não foi para que o homem tivesse provisão porque quando Deus criou o homem Deus deu toda a provisão o homem disse come de tudo exceto tens tudo tu já tens tudo tens tudo Deus providenciou tudo para nós e Jesus declarou está consumado o dia é chegado diga comigo o dia é chegado agora em vez de ouvir aquilo que o diabo diz no dia no futuro abraça hoje a revelação profética para si deixe de olhar para aquilo que o diabo ouça bem que o diabo tenta incutir na sua mente e nos seus pensamentos e olhe para a revelação profética de Deus para si no dia que se chama hoje não endureçais os vossos corações não endureças o teu coração como os vossos pais lá no deserto que provocaram a Deus e por isso não entraram na terra do seu descanso foi assim que Deus chamou a terra prometida na terra do seu descanso a terra do nosso descanso é o dia que se chama hoje é o dia em que nós temos a compreensão e a revelação profética de que no dia em que se chama hoje nós temos tudo nós vivemos o dia não há mais choro não há mais esperança porque porque tu mudaste a minha tristeza o meu choro o meu pranto tu mudaste em folguedo em dança em entusiasmo em vitória tu mudaste o meu nariz baixo eu ia dizer em nariz empinado mas também não queremos nariz empinado mas mudaste o meu nariz baixo em nariz cheio de folguedo ah obrigado senhor obrigado senhor e todos nós às vezes andamos com o nariz em baixo certo? não há exceções aqui há dias que nós andamos mesmo a abanar a cabeça de um lado para o outro de um lado para o outro de um lado para o outro meu amigo meu irmão deixe de contar o tempo conforme o mundo conta e passe a contar o tempo conforme Deus conta a noite é passada o dia é chegado e no dia que se chama hoje tenha plena consciência de que Deus é tudo para si e Deus olha e Deus vê obra perfeita acabada e consumada e Deus declara é muito bom e Deus e Deus e Deus